MÚSICA MÚSICA Quando estamos a preparar as folhas de impressão, por vezes surge a necessidade de fazermos alterações cirúrgicas no nosso trabalho. Por exemplo, eu aqui pretendia apagar algumas das tramas que estão neste desenho, para ficarem todas com o mesmo aspecto gráfico. Portanto, basicamente, o que normalmente eu faço é selecionar aqui as tramas e ir aqui alterando. Simplesmente, como acontece, é como aconteceu agora, muitas vezes eu tenho que aumentar o desenho e com isto perco a relação de escala, portanto o enquadramento do desenho a viewport. Para evitar uma situação dessas, o ZWK tem agora uma ferramenta chamada VPMAX. Como é que ela funciona, portanto eu basicamente ativo uma viewport que eu quero fazer alterações e seleciono aqui maximize viewport. O que me vai fazer com que esta viewport passe a preencher o ecrã todo e eu agora posso fazer as alterações que eu vou entender. E a partir deste momento, portanto eu posso voltar a desativar e a minha viewport vai aparecer novamente enquadrada tal como estava anteriormente. Se eu estiver a trabalhar numa viewport, fizer maximize e quiser passar para a viewport seguinte que existe dentro deste layout, eu muito rapidamente basta me clicar no botão seguinte e ele vai me passar para a viewport seguinte e novamente para a outra. É aqui que eu quero fazer as alterações, faço um erase e cá está ele, desligo o VPMAX e agora já vou ver a viewport com todos os meus enquadramentos sem qualquer tipo de problema. Agora, existem outras situações em que eu preciso, portanto eu tenho um certo trabalho para fazer, nomeadamente para criar uma legenda que é obrigatória por lei. Portanto, está em considerada no 555, que obriga a colocar uma legenda de todos os pavimentos no meu desenho, portanto num desenho à escala 1.200. O que acontece nesta situação é o seguinte, eu normalmente o que eu faço é copiar, vou copiar aqui estes retângulos aqui para o lado. Vou também copiar o texto, vou copiar o texto, eu aqui estou a falar de uma entidade já existente, mas agora vou criar aqui tramas, criar tramas separadas, faço ok, portanto são todas tramas independentes umas das outras. E agora o que eu tenho a fazer é ir aqui à viewport e tentar saber as características, portanto da trama dentro daquele espaço e fazer a mesma coisa, sair do model space para paper space e agora andar aqui a fazer as alterações conforme o desenho que está dentro da viewport. Depois tenho um problema muito grave, porque eu copiando a mesma trama e verifico que elas não estão à mesma escala, portanto eu agora tenho que afinar a escala de acordo com o fator de escala que atribuí à viewport. Isto dá um certo trabalho e obriga a um certo raciocínio, porque temos que fazer contas em que indicamos um fator de escala para o paper space, diferente daquele que está em model space. Aquilo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar isto para uma ou outra viewport, que eu já tenho aqui preparada mas que está sem a legenda, coloco aqui as tramas conforme tinha e agora vou fazer o seguinte, o que eu pretendo é uma ferramenta para copiar as tramas daqui e inseri-las nestes quadrados. Isso não é possível fazer porque estamos a trabalhar com match properties, eu não consigo selecionar estas tramas porque elas estão em paper space e não em model space. Assim como vice-versa, se eu tentar copiar estas tramas para aqui, ele não é permitido porque também estão em model space e não em paper space. Como é que eu vou fazer? Eu vou momentaneamente passar estas entidades todas para model space e aí eu já consigo trabalhar como é que isso se faz através de uma ferramenta chamada change space, ch space, em que eu seleciono as entidades, confirmo e agora se eu verificar isto já não está em paper space mas se eu ativar a viewport eu verifico que isto está em model space. E agora como é que eu vou alterar as tramas? Vou carregar em vp max, portanto vou passar a ver a viewport e posso manipulá-la sem sofrer alterações, match properties, copio a trama de um local para o outro e vou agora então criando muito rapidamente a minha legenda. E saio do vp max e agora quero passar a minha legenda novamente para paper space. O que eu faço novamente é ativo a viewport, faço change space, ch space, desculpa, está mal escrito, seleciono as entidades e cá estão elas no paper space e eu posso agora colocá-las no seu local de vida. E aí